Salve as suas asas Me leve com você Seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente esquece e sente Sofre, cansa Sem querer pensar Na nossa festa, dorme Vai ser alguém como eu Como você Abraça suas asas Solte suas peras Caia na pintaia Entre nessa festa Me leve com você Seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente esquece e sente Sofre, cansa Sempre é dançar Na nossa festa Na nossa festa, dorme Vai ser alguém como eu Como você Eu quero ver seu amor Eu quero ver seu amor Eu quero ver seu amor Foi quando meu pai me deixou ser minha O céu delega da família Agora é a hora de te forçar Mas por mim Uh, isso me Baby, baby Não há de achar Todo o que está perdido Procure o que se encontra Eu falei pra eles não correrem Mas ninguém me escuta Depois a velha sou eu O que adiantou? Nada Agora eles morreram E eu estou aqui ainda vivíssima Tadinha das minhas netinhas O que será do futuro delas? Vovó, você vai querer pro jantar? Já falei que não sou só vovó Só nos tem Todas na nossa família Começam com a letra S S de Espetina Ela se chamava Rosa Aí ele pagou todos os documentos E ela passou a se chamar Vovó, já passou a sua história Pode deixar Para eu ficar no forno Já que as meninas chegam a morrer Fomos em tempo Vai sua mão estrela Só sem mãe Mora aqui, de favor Que ainda quer dar ordens Onde ele tem TemDe called Onde ele tem Onde ele tem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Estou mega cansada. Eu estou com uma dor muito grande. Perder papai e mamãe assim não é pra qualquer família. Vamos ver o lado bom da história. Mas não existe lado bom. Ou existe. Pula bom. É que agora ninguém pode mais desobrigar dentro da escola a acordar cedo e a comemora certo. E não é que você está com a razão Estela. Bate aqui Estela. Não acredito que estou comemorando a morte de nossos pais. Lógico que não. Ah bom, dizer que está ficando louco. Por falar em louco eu saquei mais uma vez no meu meu cadeiro. Vó, pó, espetina. Sentido. Continência. Dorme aí vovó porque hoje vamos dançar até cair. Você tem noção da nossa cidade. Eu tenho oito, você tem nove e ela dez. Isso mesmo. Viu como você é inteligente? Muito inteligente. Acordaram a vovó. Na lua sempre fala sozinha. Olá meninas. Como foi lá? O de sempre. Como foi o de sempre? Abriram um buraco grande no chão que eram mais caixas. As duas caixas grandes. Deus continua três vezes e respeita os mortos. Mas se está morto. Para que respeitar? É mesmo. Já respeitamos nossos pais demais quando eram vivos. meninas. Compre a cidade de mim? Não. Não. Sim. Vocês podem se decidir se o Estevam não mora mais aqui. Que Deus tem então... Sério? Isso mesmo? Melhor que Deus tem que o diabo que o carregue. Baixe na porta três vezes que vai descontar os demônios. Mas deixa não. A Nistela que amou de medo. Ah, tem medo? Tem. Se tem medo, como vai dirigir o carro do nosso pai? Mas você acha que ele pode reclamar da Nistela? Toma juízo, mulher. Desce para a mãe como é de um morto. Mas ele resolveu aparecer. Me chamaram? Não, mamãe. Pode continuar com seu soninho. Ah, tá. Deixa eu atendo. E aí, comadinho, como é que foi lá me meter? Eu te dei uma foto aqui. Por não o que deseje, sou advogada das famílias e me fazer uma reunião pós-bindas S. Dar família? Dar família? Pode entrar, sua... É, deve ser essa santa india. Tá maluca? A advogada é de vocês. Acredita, mas bando de louca que você é essa. Você quem é? Sou a motorista da família S. Você não está no testamento. E quem disse que eu tenho testão? Não acredito que escutei isso. Você é a dona é mais burra fora do espaço. Mas... Calada! Pode se sentar conosco, senhora advogada. Sou Estélia, a líder da sua família. Quem disse isso? Eu! Descutei a nossa conversa, vovó Espertina. Vovó Espertina nunca dorme. Tô vendo, mas o assunto aqui é outro. Então eu vou fazer um crochê? Eu dormo de vez. Perdão pelo inconveniente. Mas... Mas o que já faz aqui em nossa casa se ao menos deixar os terfuntos descansarem em paz? Olha como fala de nossos pais, Estélia. E não são defuntos? São o quê? Não se mete. Segura que aqui é bem mais fina do que você pode imaginar. Fique calada, senão te tire da sala. Sou uma defunta. Ah! Quer me chamar aqui? Não! Eita saia! Só tem namorado aí. Vamos juntar com a doutora advogada. Por que você faz essa sua pastinha? Então, meninas S, eu represento vocês diante do juiz, já que são menores. Você poderia ir direto ao ponto? No ponto? No ponto mesmo? O que a senhora doutora ainda não entendeu? É que... No ponto. No ponto mesmo. Eu ainda não posso. E não há pra vírgula, não é só a interrogação. Que o rei que os parta. Mas vamos falar logo sobre dinheiro. O que é isso, Estélia? Advogada, além de pensar que nós somos mal-humoradas, também somos interesseiros. E não são? Não! Então, como o dinheiro no carro do cemitério pra cá, só falam como gastarão todo o dinheiro dos seus pais. Poboqueira! Guaruda! Sai daqui! Sai, voeu, ai! Família S, é importante ficarmos conscientes dos fatos que mostraram. Finalmente alguém for igual aquele tipo de nós filmes da Netflix. Vamos tentar resolver isso passivamente? Contando que nós precisamos herdar aquilo que me esculpete. Não vejo problema nenhum. Vai atender, motorista! Mas então, pra que que eles deixam empregar? Me chamaram? Não! Sai daqui! Volta pra cozinha! Isso mesmo, porque ela é o seu lugar. Ele tá saindo? Eu realmente vou ter que me levantar para ir atender a porta? Não! Deixa que eu atendo. Pois não, o que desejam? Nós somos da família M e fomos provocadas para uma reunião. Reunião? Deixem elas entrarem! Eu que as convoquei! Olha lá, Mauro! Peruadinha! Igual a mim! Fica calada e não vai me arrumar nenhuma confusão Nós somos da família M e fomos convocados Nós já escutamos, aqui ninguém é surdo Voz Petina A ovelha negra da família Calada, mala, me respeita, porque eu sou sua avó Zó? Desce daí Opa, alto lá, menina Eu que digo alto lá O que vocês são, o que fazem e o que procuram Doutora, se não colocar um cabresco nessas meninas Não irá conseguir nada Posso pegar o que colocamos nos cavalos da fazenda? Vocês acham que somos quem? De acordo com o que a doutora advogada disse Nem eu ia continuar, meu amor Isso mesmo, senão a gente se pedimos já Ela é nossa empregada e não a sua empregada Eita, me chamaram? Não! Eita, desculpa, saí Toda hora Vamos parar de barra Resolveu o que meus filhos Barcos e Estevão fizeram Como assim? É uma longa história Melhor advogada falar Indo direto ao ponto Que babado forte Vou ligar pra todo mundo do condomínio Você pode pagar esse celular, mocinha? Mas eu, meu celular, eu não sou confiscado Agora é nosso Você está na minha casa Não pode tratar um funcionário nosso, sim E nem você Muito menos você Antes que vocês se aproximem, Estelha e Manoela Nós E tem outra Manoela e Estelha aqui além de vocês? Eu quero meu celular Calada, não quero mais ouvir sua voz Mas o meu Não tem mais um pique Você precisa pensar para tudo o que está acontecendo A vovó que começou isso tudo Isso mesmo E por quê? Elas te chamaram de vovó Porque sou uma velhinha E todos chamam as velhinhas de vovó Absurdo, Dona Spertina Você sempre diz Que o dia todo E sabe uma verdade Que verdade? Vou ter que eu mesma contar? Ah, vai sim Porque nós vamos mais ficar aqui com o seu jogo Bem que poderíamos aproveitar E jogar uma queimada lá fora Não! Faz isso pra relaxarmos Já estamos relaxados o suficiente Estou com sede Quem quer água? Nós queremos água Fora daqui! Pensa que pouco Eu já vou sair Mas eu estou com sede Fica sem água Se tivesse aprendido com os escotês Não estaria nesse fogo Eu fui também Dá pra mostrar sua boquinha? É que eu queria Responde Bem, já que a advogada está com dificuldades de ir direto ao povo Eu mesma vou falar Não! Sim! Isso mesmo Precisamos saber toda a verdade E a verdade verdadeira, vovó Mas existiu a que não seja? Qual é verdade? Qual é a verdade, vovó? Verdadeiramente queremos saber Não aguentamos mais Fala, vovôzinha Fala! Para o bem de Sousas e para o bem da nação A roupa negra? Calata! Para o bem das famílias, S e M O que eu vou falar é muito sério, meninas É algo mais das verdades verdadeiras Então, quero escutar! Fala que intruda! Fala despertira, deixa eu conduzir a sua conversa Então, vá direto ao público Estevam e Marcos são as mesmas pessoas Oh! Sim, isso mesmo que escutaram Seus pais são a mesma pessoa Não pode ser Não acredito Tô passando mal Para de ser escura E se atenta a esse mistério Que mistério? E o pai não do perversionalidade Não Não, não vai, filha O que é isso? Eu citei dois cônjuges simultaneamente Doutor, essas crianças não vão entender esses nomes É, meu filho Mas era um grande safado Que teve duas casas Duas esposas E seis filhas ao mesmo tempo Oh! E agora? O que será de nós? Tô perdida Com tanta informação Você mostra o passeio de carro O que acham? Não! Esté, Estela Vem aqui Mas não é de Mauro Vem aqui Música Vem aqui Tô perdida Eu acho que a senhora foi longe demais E o que a doutora sugere? Temos a falar mais mentiras? Pode tudo que não, mas podemos amenizar todo o sofrimento. Todo o sofrimento? Com alguns milhões no curso. Então, gente, acho que agora podemos bater um papo de gente grande. Até parece. Silêncio, não! Fica ao seu lugar! Aqui só recebo ordens da voz pertina. Ah, é? Então levanta e fica caladinha aí. Doutora advogada? Pois não, vovó? Eu já falei que não sou sua vovó. Desculpe, Ana Espertina. O que a senhora quer que eu faça? Quero que conte a verdade para essas três meninas. Por mais que possa doer os corações. Ah, senhora manda! Passe bragozinha, isso aqui agora ficará um tédio. Chispa daqui! Ai... 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 Agora sim! Somente nós! Vamos direta ao espaço! Primeiro, vou dar duas notícias ruins! Quem quer saber primeiro? Família M ou S? Elas! Hein? Elas! Então, eles decidiram! Mas antes, eles pegaram minha garrafa e beberam uma... Me chamaram? Não! Vem daqui! Anda! Isso é rápido! Anda, anda! Mas eu escutei alguém querer beber água! Não, sua chata! Isso é tudo importante! Chega! Está despedida! Marroca? Não pode! Isso está no inventário! Mas, por favor! Retire-se! Você não pode participar! O negócio é o seguinte! O pai da família S morreu! O topo! O pai da família, ele também! Não pode ser! Marroca foi Marcos! Não! Não! Isso não! Precisava dizer essa fórmula mó! Quantas vezes vou ter que te dizer que não sou sua vovó! Que que eu deixo não! Nós também! Se foi hoje! É mesmo, querida! Relaxa! Logo, logo! Acostumava a distância dele! Até porque! Viemos o pai uma semana assim e o outro não! Engraçado! Nós também viemos ele uma semana assim e a outra não! Lógico! São as bobinhas! É o mesmo pai! Doutor advogado! E qual a outra notícia ruim? Dessa vez é para a família S! Não! Não! Não vale! Nós já até enterramos o papai! Bate aqui! Muito boa! Não acredito que ainda viva escutar isso! Misericórdia, senhor! Bem, a outra notícia é que o pai de vocês não tinha tanto dinheiro assim! Como não! Ele vivia com segurança e esvanjava pagando tudo para todos! Nunca me esqueço! Quando ele fechou Beto Carreiro e fez uma festa só pra mim! Até porque papai Cão só de me dar dinheiro lindas às vezes o verão! Só uma menina! Toma nada, doutora! Nunca tive que me preparar com dinheiro nestes meus anos de vida! Sabem que ele possui mais abissume bem grande! Sim! Quer dizer, não! Ai, não! Eu não quero que você tenha dinheiro! Eu não quero que você tenha dinheiro! Eu não quero que você tenha dinheiro! Mas pare-se! O pai de vocês nos deixou sem grana! Entenderam? Deve ser algum engano! E coloque em ganho! Jamais o papai Marcos faria uma coisa ali conosco! Mas não foi ele quem fez mais vovô Letinho? Não! Não, meus amores! Quem foi? Espero que estejam preparados para o que eu vou dizer. É melhor não. É melhor sim. Vamos esperar, Diogui? Zerinho! Ganhei! Um é zero! Vocês vão não querer saber quem levou o dinheiro de vocês. Vamos lá com isso! Lógico queira saber! Fui eu! Sou o delegado da Polícia Federal. E vem investigando seu pai há anos por corrupção ativa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Tanta coisa assim? E ainda tem mais, mas não interessa mais. Então o que você está fazendo daqui? Nosso pai não está mais entre nós. Que Deus está em bom lugar. Sai daqui! Em um ótimo lugar. Tadinho dele. Tadinho uma vírgula. Ele era mau. Ah! Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Por favor, sem discussão. Eu só permiti que a senhora ficasse aqui, dona delegada, para garantir a tranquilidade dessa casa. Mas eu sei, porque ela continuou aqui. Duvido e eu dó. Não vou levar de meus dólares. Vai! São falso. Não vai levar minhas joias. Vai! É tudo fácil. Não vai levar meus perfumes importados. Vai! É tudo fácil. Queremos fazer a verdade mesmo? Queremos! A avó de vocês? Não é a avó de vocês. Não! Não! Eu sou... Subdelegada da Polícia Federal. E não tenho 90 horas. Sou jovem. Quanto à idade, eu não sabia. Cada empregada dessa casa. Quando precisa dela, nunca aparece. Estou aqui, vovó! Eu não sou só vovó. E me ajude tirar as tiras de mim. E ainda tem mais. É muito sofrimento para a família M. Também para a família S. E quer de pau é o nosso pai? Será que é o nosso pai mesmo? A voz toda mais grande do mundo. Fala logo, dona motorista. Quer dizer, dona delegada? Empregada, minha beijinha. Fique parada onde está. Mas eu estou chutando a poupazinha. Perdão, seu delegado. Estou chutando a poupazinha. Perdão, seu delegado. Pega o choque. Você está presa por ser sorte do Esteban e do Marcos. Estenda as mãos. Parada aí. Que eu não gosto de essa violência. Você está presa pelos mesmos delitos do seu parceiro. E não se movam. Agora... Tem... A última... Não acredito que vem mais horrível para nós. Não é tão ruim assim. Então por que você está no problema? Vai estar cara de vantinha. A notícia é para a família S. Lá vem o problema. Nada que não consigam resolver. Diga logo. Já estou toda me forçando. Vocês perderam tudo. O governo confiscou até suas roupas. Não acredito. Pode acreditar. Pode acreditar. E eu? Cala daí, sua marginal. Pegou pesada, hein, vovó? Eu já falei que não sou mais sua voz, tem. Nem quero respeito. Foi mal aí, subdelegada. Agora, a margisa ruim é para a família S. Mas diz a respeito da família S. Só falta nós ficarmos na rua da amargura. Eu? Já está muito tempo. Calada! Qual é a nossa bomba? Pode dizer. Meu namorazinho vai matar. Eu creio. Vocês perderam todas as companhias da casa. Três vantagens. Uma não era vovózinha. E a outra não era motorista. As duas são canas. Elas bebem. Cana quer dizer polícia. Ah, tá. A penúltima do dia. E que dia. E coloque-se no outro mundo. Pois estava que já estamos aqui há horas. E a cada segundo perdemos mais algum apoio. A notícia é que as três da família N vão ter que morar aqui. Pois assim está no fechamento. O que fazemos com este elemento? Vamos jogar lá no camburão. Boa pedida. Em nome das minhas mães. Que querem formar que estão preocupadas. Para quem tomará a conta de nós. Quem será nossa doutora? Essa é a melhor parte. Já vi que vem coisa ruim. Nada, gente. Nós vamos morar sozinhas. E quem vai nos chamar? É, quem? Deve ser eu, né? Já que sou a maior de vocês. Peraí, meninos. Que já falo com vocês. Deixa eu acompanhar as delegadas até a Porta dos Fundos. Mas não estávamos pensando em ir logo. Não? Estávamos sim. Vamos levar este elemento para o xilindrócoo. Perfeito, então vamos. É por aqui. E agora, meninas, o que faremos? Eu vou dar um jeito em nossas vidas. Vocês se orgulharão de mim. Bem, vocês eu não sei, mas eu vou dormir. Vai nada. Vai ficar aqui conosco para o doutor advogado retornar. Mas será que já tem mais alguma coisa para eu dizer? Pelo que eu entendi, ainda falta a última notícia. Então, meninas, animadas? Super! Muitas coisas legais. Você acha mesmo? Lógico que não, né? Preciso que vocês prestem atenção ao que vamos dizer. Lá vem esse irmão. Eu sou a doutora de vocês. Então, estamos fritas. Espero que não. Mas doutora, existe uma... negociação? Ah, sei lá. Algo que possamos fazer como dançar, viajar. Vocês têm dinheiro? Não! Tem uma novidade. Fiquem quietos. Prestem atenção. É a última de hoje. Conta logo. Preciso saber se os passaportes de vocês foram apreendidos. O meu não. Ótimo. Se não, acho que podem viajar para qualquer lugar do planeta. Acredito que sim. Mas falta o mais importante, que é o dinheiro. Faltava, meninas. Faltava. Como assim? Neste caso, deu várias reviravoltas. Mas a grande reviravolta, a maior de todas, está por chegar. E qual é essa grande reviravolta? Faltava. Arilingawa. Tchau,aval. Sefre,benén na mesma questão, tá? Ah, sei lá. Questão. Tchau,aval. Sabe as minhas menos quebradas. A minha espada, vai aparece um barulho quebradas de hold Edu. Já queria também paraпарá. sanctuary, né? abbastalece 마quinho e. Neste-lação. Clarksonann. Só dói, você não morreu O que está vendo? Ei! Peguem seus portaportes Papai Papai? Sim, meus amores O papai de vocês Vocês não irão reconhecê-lo Pois fez muitas plásticas Mas vão ver que continua um homem lindo Ei, Davi, nem acredito Ele está nas ilhas de Caimão Já nos aguardamos E os milhões nos esperam Viva! E para comemorar Vamos então dançar muito Depois, mas para onde vamos? Aeroporto! Somos um dia! São suas casas Só de suas peras Caia na caia Requi nessa festa Grande com você Que sonho mais louco Quero ver seu corpo Viva o meu desconto Mas deixa que se entende Só se cansa Sem querer dançar Na nossa festa Que sonho mais louco Vai ser alguém Como eu Como você Viva o meu desconto said Aplausos Júlia Machado Jaime Santos Maria Fagundi Giovanna Augusto Laura Mirella Manoel Olive Cecília Albuquerque Olinha Rodrigues Dizia Campos Ana Clara Rodrigues Ana Clara Rodrigues Aplausos Aplausos Cecília Lopes Jabuquerque Aplausos Giovanna Augusto da Silva Aplausos Júlia Damasceno Machado Laura de Miranda de Sousa Aplausos 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 Rayane Chaves dos Santos Macedo!